Olá, pessoal. Eu queria comentar uma matéria que saiu no euatleta.com desta semana sobre o Covid-19, que é a doença, e o diabético. Por que o diabético tem mais dificuldade de vencer a doença, demora mais e muitas vezes caminha para complicações graves? Um trabalho feito na Unicamp, aqui em São Paulo, mostrou que o vírus do Covid, o coronavírus, ele tem um grande interesse na glicose. Quanto mais alta a glicemia, ou a glicose no sangue, ele se replica muito mais. Então, aquela quantidade de vírus que uma pessoa está passando numa doença do Covid-19, ela piora muito porque aumenta demais a quantidade de vírus, exatamente por conta do açúcar elevado. Então, a recomendação é muito clara. Se você tem diabetes, seja tipo 1, tipo 2, mantenha os níveis da glicemia muito bem controlados com detalhe. Não dê nenhuma moleza para isso, não. Fazer exercícios físicos aeróbicos facilita a queima da gordura e também da glicose. Então, pratique atividades físicas aeróbicas, em casa mesmo, que seja, e controle essa glicemia. Não deixe ela subir. Se por acaso acontecer de você estar contaminado pelo coronavírus e desenvolver a doença, quanto melhor estiver controlado o diabetes, maior a sua chance de sair-se muito bem nela. Então, controle muito bem por dieta, por exercício e por medicação. Não facilite, principalmente aqui na quarentena. Essa é uma recomendação, sem dúvida, muito importante. e explica por que o diabético tem maior risco de complicações quando ele pega essa doença terrível que é o Covid-19. Ok? As dúvidas você manda para nós pelo Instagram, pelo Facebook, que a gente responde. Ok? Um abraço para todos. Olá, pessoal. Aqui está. Ui, urmã. Ui, urmã. Ui, urmã. Ui, urmã. Ui, urmã.